Se é mistério que você quer, então é mistério que você vai ter. Entre Facas e Segredos, Onion Glass chegou na Netflix e é simplesmente incrível, galera. Benoit Blanc está de volta para desvendar mais um mistério de assassinato. Uma ilha paradisíaca, um milionário odiado, um grupo de pessoas sustentadas por ele, uma inimiga declarada e o maior detetive que o mundo já viu. A receita perfeita para um filme que vai te prender do começo ao fim. Fazendo contar nos dedos as pistas e fazer sua cabeça explodir para tentar fechar o mistério do assassinato. Estou animadíssimo para falar com vocês sobre o filme, trazer algumas curiosidades e easter eggs e comentar o desfecho. Será que éramos capazes de desconfiar do assassino antes que ele fosse revelado? Vamos ver tudo isso aqui e agora. Então já deixa o likezinho que é importante, vocês estão ligados. Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Assim sempre que sair vídeo novo você vai ser notificado. Feito isso, bora falar de Entre Facas e Segredos, Glass Onion. Miles Brom é um milionário do ramo da tecnologia que anualmente promove encontro com seus velhos amigos. E dessa vez propõe um jogo em sua ilha particular. Ele será assassinado. Mas de mentirinha. E os seus convidados terá que desvendar o mistério de quem foi. Dentre os convidados estão o cientista Lionel Tossan, a candidata à governadora Claire de Bella, a estilista Birdie Jay e sua assistente, a Peggy, o influenciador Ducky Cody e sua namorada Whisky, além de Andy Brandy, a ex-sócia do empresário, e Benoit Blanc. No entanto, o Benoit caiu de gaiato na ilha, viu? Já que originalmente ele não havia sido convidado. E aí já começa o mistério. Peraí, você não foi convidado e tá aqui? Quem te convidou? O que é mais louco é que pra quem assistiu a Entre Facas e Segredos, né, de 2019, com certeza veio pra esse filme meio que esperando aquela mesma sensação. Já que no primeiro filme, nós temos o climão de assassinato comumente proposto por Agatha Christie, né, a maior escritora de romances policiais do mundo, bem ali na nossa cara. Uma mansão de filmes dos anos 80, uma família cheia de membros caricatos, caricatos no sentido de serem marcantes, tá? Não no sentido humorístico. Até porque esses filmes têm um certo grau de humor, mas em suma, é drama e mistério, né? E além de tudo isso, uma levada de mistério muito bem construída em torno de cada personagem. Aqui, a única coisa que realmente vemos em comum com esse primeiro filme é o fato de todos os convidados de Miles terem motivos pra matar. Terem motivos pra cometerem um assassinato. De todos os personagens, gente, eu amei todos, tá? Eu realmente gostei de cada um deles em especial. Mas teve um que me chamou muito a atenção, que foi da Kate Hudson, a Birdie Jay. Que assim, gente, ela tá magnífica no papel. Eu amo quando a atriz entende quem que é a personagem e entrega sem medo de parecer boba, sabe? Eu tinha me esquecido o quanto a Kate Hudson é, de fato, uma boa atriz. E aqui eu fiquei extremamente satisfeito com a personagem dela. Sem dizer que a crítica que a sua personagem faz às blogueiras ou aos influencers, do modo geral, é sensacional. A falta de informação quando se fala sobre um assunto que hoje nós entendemos de outra maneira, por exemplo. Já que ela aqui, ela tweeta algo com a palavra judiar. E, de fato, hoje em dia não se usa mais esse termo, né? Porque liga aos judeus, etc. Não é legal usar esse termo. E pra mim, a sacada mais legal foi quando ela chegou no cais pra esperar a lancha do Miles. E a máscara dela que ela tá usando é, tipo, ridícula. Porque é um adereço, sabe? Não protege nada. E faz alusão a grandes nomes da internet que durante a pandemia também negligenciaram o uso da máscara. Isso aqui eu achei que foi certeiro do diretor. Outra que também manda o recado é a governadora, né? Que desceu do carro, se vocês perceberam, olha só. Com a máscara debaixo do nariz. Quem não pegou pessoas com a máscara debaixo do nariz? E não trazendo nenhum sentido pro uso da mesma, né? Já que a máscara tá ali pra que você respire dentro ali da sua bolha. Dentro do seu próprio ar, né? E o que pior é que se você perceber, tem um maço de dinheiro ali dentro. Vocês perceberam? É ele, inclusive, que tá impedindo ela de colocar a máscara pra cima. Obviamente que aqui é a mão do diretor, né? Do Ryan Johnson. Que manda o recado muito bem mandado. Já que ela representa aquelas pessoas que, quando não estão sendo observadas, sabe? Fazendo a sua própria maneira, digamos assim. Quanto ao Duque e a namorada, eu não preciso nem falar nada, né? Que eles chegam sem máscara, agarrando todo mundo. Tá claro aqui. Eu achei que só nessa ceninha o diretor já mandou o papo real, assim. Ele conseguiu alfinetar, de fato. A galera que tem que ser alfinetada, digamos assim. E ainda sobre os personagens. Eu amei a maneira que a Andy, a personagem da Janelle Monnet, foi apresentada. Porque se você reparar, enquanto todos os outros entram na dança, né? E jogam o jogo do Miles. Na hora que chegou a vez dela, ela encarou a caixa. E ela não fez sinal de que ela não sabia jogar. Ou que não sabia como resolver o quebra-cabeça. Até porque mais pra frente, a gente vai descobrir que gênio mesmo era ela, né? E que o Miles é um imbecil. Mas isso aí eu vou falar mais pra frente, tá? Então, tipo assim, ela resolveria aquilo ali com as mãos nas costas. Mas aí ela quebra o bagulho de ódio. Ali o filme já fala pra gente que de todo mundo, não esperem que ela jogue o jogo do milionário. Não vai rolar. Eu vou comentar sobre outra coisinha da Janelle mais pra frente. Segura aí, que enfim, vocês vão entender que, tipo, eu não gostei da maneira que ela tava fazendo o personagem dela até a metade do filme. Depois eu passei a amar, depois que eu entendi. Mas fica aí que eu vou comentar. Porque agora eu vou comentar algo que vocês com certeza não fazem ideia. Ou, pelo menos, eu acredito que vocês não fazem ideia. Me perdoem os que já sabiam da curiosidade que eu vou trazer a seguir, tá? As pessoas com quem Benoit Blanc tá jogando ali, Among Us, são celebridades que também entregam a trama do filme ou estão ligadas ao que vai acontecer. Olha que loucura. Stephen Somedhan, por exemplo, é um dos roteiristas do filme O Fim de Sheila, de 1974. Onde um multimilionário reúne um círculo de amigos em seu iate pra descobrir se um deles tem ligação com o atropelamento da esposa. Ligação ali com o crime. E aí ele descobre ali meio que assassinos, né? Já Natasha Lyonne estará na próxima produção do diretor do filme, Ryan Johnson, que dirige aqui Glass Onion. E que será uma série que também será pautada em cima de um mistério. Angela Lansbury estrelou a série Assassinato por Escrito, onde ela era basicamente uma detetive que usava o seu intelecto e o seu charme pra chegar aos culpados, no final de cada uma das tramas. E por fim, esse aí no cantinho é Karen Abdujabar, que interpretou a si mesmo em Assassinato por Encomenda, onde um homem contrata um repórter investigativo pra matá-lo, pra que a sua família tenha direito a um seguro. E indo mais fundo na história, o cara descobre que tem mais coisa envolvida além do seguro, por conta desse cara que contratou ele pra matar. Ou seja, os quatro tem absolutamente tudo a ver com o que se passa, na verdade com o que vai se passar em Glass Onion, né? Todos os quatro ali em filmes ou séries que trazem um mistério e assassinato. E vamos ao plot do filme, gente. O que eu mais amei aqui é que tudo que a gente assistiu até a metade do filme, na metade toma outra forma, já que a gente descobre que o Benoit não está lá por acaso, como foi proposto. Ele foi de fato contratado, mas diferente do primeiro filme, onde ele foi contratado pra acusar uma vítima inocente, dentro de um plano todo bem estabelecido, aquele foi contratado de fato pra achar o culpado. O mais interessante é que até esse momento, eu tava odiando a Janelle no filme. Lembra que eu ia comentar da Janelle? Era isso. Eu tava odiando ela no filme. Eu tava achando ela péssima, nossa. Ela queria passar uma marra de mulher rica e má, mas não ia. Tudo ficava forçado, tudo ficava ruim, os olhares eram ruins, o jeito de falar era ruim, tudo. Eu tava pronto pra descer a língua nela aqui no review. Mas agora eu tenho que bater palma, porque a gata na real foi muito boa. Já que a gente descobre que, na verdade, ela nunca foi de fato a milionária e sócia traída, e sim a irmã da milionária, professora, tentando se passar por ela. Cara, isso pra mim foi genial, assim. Me fez rever a Janelle no filme e perceber que ela entregou tudo, sim. Ela foi de fato genial. Não fazia sentido ela entregar na maldade, na arrogância. Já que ela sendo professora, ela sendo a professora e não a irmã rica, passa longe dessas características. Ela até brinca que a irmã dela é a milionária e tal. E ela é humilde, digamos assim. Eu amei, amei, amei. E amei mais ainda que a trama resetou no meio e começou de novo. Já que do meio pra frente, depois que a gata toma o tiro, a gente vai entender por que ela tomou esse tiro. Por que ela precisava ser silenciada. E esse tipo de roteiro, quando bem feito, dá um gás enorme na gente. Descobrir que ela tava ali usurpando o lugar da irmã foi demais. Claro, eu não passo pano pro lance do Benoit ter conseguido segurar as notícias e não deixado vazar pra galera, né, pro pessoal ali não descobrir que a verdadeira estava morta e tudo e tal. Não passo pano, gente. Aquilo foi um artifício de roteiro safado, mas por uma boa causa, né, por um bom filme, digamos assim. Porque de um modo geral, o filme é muito bem amarradinho. Uma curiosidade pros mais atentos é que o diretor, ele tenta sempre desviar os olhos dos espectadores, principalmente os mais espertinhos, do verdadeiro culpado, que nesse caso é o Miles. Pra quem não sabe, por exemplo, a Apple não permite que vilões usem iPhone em filmes de Hollywood. Sabia disso? É, gata. Isso foi o que entregou o assassino do primeiro filme, Entre Facas e Segredos. Já que o Chris Evans, ele foi o único a usar um Android, enquanto todos os outros do elenco estavam com um iPhone, o que denunciava que o restante dos suspeitos não eram os assassinos. Já o Chris Evans era. E aí ele não podia estar de iPhone, ele era o cara mau do rolê. Mas aqui, os celulares que aparecem, em maioria, são Android. O que já levanta suspeitas sobre eles, já que se eles fossem bonzinhos, provavelmente estariam com iPhone. E isso foi revelado pelo próprio diretor, tá? Outra jogada bem mais sutil, mas que nesse caso entregou o verdadeiro culpado, foi depois do jantar, onde era pra ter rolado o assassinato, né? O Benoit e o Miles sobem pro escritório do Miles pra conversarem. E primeiramente, ele cita Gillian Flynn como sendo quem escreveu o assassinato dele ali pro jogo do final de semana. E a gata é real, tá, gente? A gata escreveu sucessos como Garota Exemplar, por exemplo. Um filme que explodiu a cabeça de geral no final. Mas o detalhe colocado aqui foi a iluminação usada pra um momento específico, quando o Miles começa a falar da relação entre ele e a Andy, e sobre o porquê estão todos ali. Se você reparar, ele fica num escuro total, num breu. Enquanto o Benoit fica iluminado atrás dele. Ou seja, a leitura visual aqui é que o Benoit é o cara bom, é o cara iluminado. Ele fica na luz, enquanto o Miles fica totalmente escuro, demonstrando ser o mal. Esse jogo de luz e sombra normalmente é utilizado pra mostrar quem é bom e quem é mal. Quando o diretor quer, né? Quando essa é a proposta do filme. Aqui nesse caso, entrega o assassino. Mas normalmente, a gente, né? A nossa mente consciente não percebe essas coisinhas. A nossa mente inconsciente é que cata, mas a consciente de fato não percebe. Mas é um detalhe aí que quem for atento e ficar percebendo as jogadas do diretor do filme, vai falar, hum, tá esquisito isso aqui, hein? Essa conversa foi esquisita. E uma outra é que se você reparar no caderno que a Ellen usou pra assinalar o motivo e as oportunidades que todos ali tiveram de cometer o crime, enquanto o dos suspeitos eram selados com X em frente ao nome do Miles, que de certa forma não faz sentido estar ali, já que o filme propõe pra gente que foi um dos convidados tentando defender o próprio Miles, na frente do nome dele tem um M e um O. Então assim, de certo, se o nome dele tivesse ali como um dos suspeitos, deveria ter um X, né? Mas não, ele tá de frente de todos os outros suspeitos e o nome dele tá ali por um motivo que não se sabe qual. Na real se sabe, né? Ele é quem teve motivo e oportunidade. De verdade. É um detalhe sutil, gente, mas se vocês forem catando, como eu disse, você vai juntando e premeditando quem foi. Sem dizer que durante o filme, a gente vai percebendo que o Miles, ele não é um gênio. Que na real ele é um otário, tipo, ele usa fax. Isso não é genial. Isso só demonstra que ele tem problema, na real, assim, com tecnologia, sabe? A ideia do assassinato não era dele. Ele contratou uma outra mulher, pagou super caro pra mulher escrever o assassinato. A ideia do termo disruptor que ele tem é errada. A ideia de ter trazido a Mona Lisa só porque sim, demonstra que ele é idiota. E o lanço do Crystal Clean é homicida, né? Eu amo. Eu amo. Eu amo o roteiro desse tipo de filme. Porque quando ele é bem feito, tipo, nesse caso, apesar dele não querer que você descubra o plot e o verdadeiro assassino, ele não brinca com a inteligência do espectador. Então ele, de fato, põe pistas pra gente colher. E com a astúcia, você consegue, pelo menos, desconfiar do vilão. No final das contas, descobrir como é que foi tudo, por que foi tudo, não dá. É quase que impossível, né? A gente fazer isso. Porque o filme não é feito pra isso. O filme é feito, realmente, pra surpreender a gente. Mas dá pra gente desconfiar de quem é o vilão. Por isso eu amei tanto esse filme. Por isso eu amo tanto essa série de filmes, na verdade, né? Tanto o primeiro quanto esse segundo eu já amei. E eu sei que vai ter um terceiro vindo aí e eu tô animadíssimo. E pra fechar, você sabe o que é o tal Heidenberg? Que a Claire tanto fala durante o filme? Heidenberg. Heidenberg foi um dirigível gigante da década de 1930, cheio de hidrogênio, que explodiu devido a um incêndio. E matou uma porrada de gente. Matou uma galerona. Hidrogênio, no caso, é o principal composto do tal cristal que o Miles quer lançar como energia. E colocar na casa de todo mundo, no carro de todo mundo, ele quer fazer um auê com essa tal pedrinha de energia que ele descobriu. Que o Toussaint queria testar por mais dois anos pra saber como controlar, pra ter certeza que não era um perigo. Mas ele é idiota, ele quer fazer o nome dele, ele quer ser lembrado. E é muito engraçado que no final ele vai ser lembrado, linkado à Mona Lisa, que ele quer tanto ser lembrado, né, como a Mona Lisa. Na verdade, ele vai ser lembrado por ter destruído a Mona Lisa. E me deu um aperto no coração, sabia? Mesmo sabendo que é falso, e acredito eu que seja impossível, né, que ninguém tenha dinheiro suficiente no mundo pra que seja liberado a Mona Lisa, pra que tirem a Mona Lisa do Louvre e levem pra um lugar particular, eu acho que isso é impossível. Ainda assim, me deu um aperto no coração de pensar, mano, já pensou se é verdade? Já pensou se o Louvre... Eu acho que o Louvre não assumiria, sabia? O que você acha? Eu acho que o Louvre colocaria uma réplica muito bem feita ali, que um dia seria descoberta, claro. Mas eu acho que ele não assumiria que eles perderam a verdadeira Mona Lisa, porque eles emprestaram pro idiota que pagou muito bem, sabe? Tipo, eu achei essa sacada muito legal, de no final ele ter queimado a própria Mona Lisa. E você, o que foi que você achou do filme no final das contas, hein? Te surpreendeu? Você amou tanto quanto eu? Comenta aí que eu quero saber. Tô recomendando aqueles famosos videozinhos aqui do lado, ó. Clica, vai se divertir, e eu espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.